E aí, o que é que estás a fazer? Ah, eu vou bazar Já estou cansado dessa situação Agora já não me posso mais falar Fiquei na discussão, tu fazes confusão Sem canção Ei, para aí, eu quero falar contigo Já fiz de tudo Eu dei-te tudo Em te depositar e o meu amor Em vez de me amares, te chamas no nome Me acusas de coisas que eu nunca fiz Esquece o passado, cuida do teu amei Já tentei de tudo pra te ver feliz Oh meu amor, ciúme só nos causa dore Vamos nos amar, eu não quero te torter Oh meu amor, ciúme só nos causa dore Vamos nos amar, eu não quero te torter Mulher, mulher Olha só, em ti depositei o meu amor Contei-te os meus segredos E o tudo que me das é esse Procuraste saber do meu passado Por que, por que, deixaste a nossa boa relação De lado Oh meu amor, ciúme só nos causa dore Vamos nos amar, eu não quero te torter Oh meu amor, ciúme só nos causa dore Vamos nos amar, eu não quero te torter Não quero te torter Tu és a mulher que eu escolhi Pra ser a mãe dos meus filhos Entre-lhe corritei o meu amor Contei-te os meus segredos E a mãe dos meus segredos E a mãe dos meus segredos E a mãe dos meus segredos Só fizeste saber do meu passado Meu amor, ciúme só nos causa dore Vamos nos amar, eu não quero te torter Eu não quero te torter Eu não quero te torter Eu, 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 eu Não quero te perder